Se você não joga Apex ou já estava entediado com o game, agora é o momento de voltar ou começar. A nova temporada apelidada de Caça foi revelada e a Respawn preparou muitas mudanças de qualidade de vida. E nesse vídeo eu vou te mostrar todas elas, junto dos novos balanceamentos, kit e gameplay da nova lenda, skins do passe de batalha e muito mais que você precisa saber. Esse vídeo não tá sendo patrocinado nem nada do tipo, mas conteúdo bom vale a pena ser exaltado. Então já deixa o seu like aí abaixo pro YouTube notificar a galera das novidades e ajudar o canal, pô. Bora pro vídeo. E faltando exatamente uma semana pra nova temporada do Apex começar, a Respawn liberou a grande parte das novidades da temporada 14 apelidada de Caça. Ainda existem algumas outras coisas menores a serem anunciadas, mas o principal tá nesse vídeo. E não, isso não tem nada a ver com Apex Mobile, tá? Só pra galera não ficar confundindo depois. E pra começar com as novidades, o mapa de Kings Canyon recebeu um rework absurdo. A começar foi adicionada uma nova área no mapa chamada de Relíquia. Ela fica ali onde ficava o fóssil do dragão e agora ela tá mil vezes maior. A área traz aquele ar de nostalgia ao original Kings Canyon e com mudanças positivas dessa vez, já que existem esses muros que não permitem que as lendas se apoiem neles, e também em todo o mapa ele recebeu ajustes pra ser mais aberto e maior, pra evitar que você sempre tome uma costinha de uma third party. E pra ajudar nesse sentimento de mapa super pequeno e propício pra costinhas, a Urspal modificou algumas áreas como a Jaula, que agora tem o seu topo todo aberto pra evitar que a galera fique confortável dentro do prédio, enquanto segura 5 mil ângulos diferentes. Com a colina perto da contenção, eles recriaram por completo essa área retirando aquelas casinhas e tanto de portas que tinha naquela região. E adicionaram no lugar as cordinhas e as escadas pra ficar mais prático na trocação de tiro. E além disso, agora Relé quebrado recebeu novas casinhas e foi renomeado para Reservatório, que combina bem mais com o local e toda a gameplay através das tirolesas que vai acontecer por aqui. Em termos de rotações é que houveram grandes mudanças. Pra começar, existiu uma rotação no centro do mapa que conectava as pontes destruídas, o centro do rio e a colina. E como essa rotação acontecia rápido demais, foi removida a conexão com as pontes destruídas. Também foi removida a conexão de cavernas entre a área do mercado e o centro do rio pra melhorar a gameplay entre os esquadrões ao redor do centro do rio. E na área do mercado, eles moveram a rotação das cavernas daquele cantinho do mapa pra trás do mercado, facilitando bem mais a visibilidade sobre quem passa por esse ponto e dando uma oportunidade de resposta melhor contra as benditas third parties. E olha isso, a Respawn simplesmente abriu completamente aquela florestinha perto da jaula pra facilitar a gameplay pelo mapa. Então se teve algo que a Respawn fez com muita boa vontade aqui, foi abrir e aumentar a Kings Canyon o máximo que eles puderam. Sem contar que graças às novas texturas e uma jogada de iluminação, o visual do mapa tá absurdo de bonito. Saiu daquela paleta de cores pra baixo, triste, depois de levar um fora da morena e se tornou um mapa completamente vivo, bonito e que vai dar certo quando você mandar mensagem pra ela. O céu e todo o visual de Kings Canyon tá bem mais agradável agora e pra fechar foi reajustada a questão dos itens pelo mapa. Agora os itens das caixas e os itens que estiverem no chão foi ajustado de forma com que os itens fiquem melhores espalhados pelo mapa. Dessa forma não vai ter aquela área que com certeza vai ter um item muito bom e aquela área que não vai ter nada. Agora tá tudo mais equilibrado e com itens de qualidade. Disse a Respawn. Será um grande desperdício se Kings Canyon não for o mapa do primeiro split da ranqueada em Dona Respawn. Tamo de olho. E falando de balanceamento, infelizmente nenhuma arma nova foi adicionada dessa vez. Talvez eles estejam segurando o espropete de mid-season apenas pra próxima temporada mesmo, porém temos algumas mudanças bem impactantes pro game, se liga. A principal novidade é o retrabalho em torno da escopeta IVA-8. Agora na sessão 14 a Respawn fez mudanças na arma aumentando a cadência dela, adicionando empunhadura pra ajudar no controle de recuo e até mesmo adicionar um hop-up de double tap nela. Acesório inclusive que está de volta na G7 Scout também. Além do mais, a Rampage e o Arco Bossex estão no card package e no lugar a Volt e a G7 Scout estão no chão novamente. A Devotion e a RE-45 já com o Hammer Point acoplado entram no replicador também. E cara, se preparem. Agora a Wingman utiliza munição de sniper e não mais pesada, e a Spitfire usa munição leve ao invés de pesada, olha isso. Existe também a especulação que a R-99 começa a utilizar munição pesada ao invés de munição leve, mas nada confirmado por enquanto. Outra novidade é que o Skull Peacefer tá voltando pra Wingman, Longbow e 30-30 dessa vez. Em termos de adereços dourados, rapaziada, vamos lá. Pra começar com a mochila dourada, agora a mochila tem um novo benefício. Quando equipada, ela permite que você carregue um item de cura a mais no mesmo slot. Então 3 baterias pro seu escudo ao invés de 2, 3 Magic Kits ao invés de 2, ou até mesmo 2 Kit Fenix no mesmo slot. Enquanto isso, o escudo dourado foi removido e não tem mais como você auto-reviver. Agora o Lázaro continua existindo, mas sua nova habilidade é reviver os aliados caídos com metade do HP já recuperados. Então basicamente o bônus da bolsa dourada antiga passou pro escudo de recuo, e a habilidade do escudo de se auto-reviver foi removida. Não sei vocês, mas eu achei bem mais balanceado e justo dessa forma, viu? E por fim, se liga, agora existe um novo acessório de arma chamado Laser Sight, que é basicamente um bocal novo pras SMGs e pistolas, que quando aplicado reduz o spread de hipfire e deixa os tiros mais concentrados. O raio laser só vai aparecer para os seus teammates, ao que parece, e mediante a raridade do laser ele vai diminuindo mais ainda o spray do hipfire. Então dependendo se for comum, ele vai reduzir um pouco. Com um raro e um épico, os tiros vão ficar ainda mais concentrados. Mas é aquilo, ou você usa o laser ou o bocal pra controle de recuo. Os dois juntos não poderão ser aplicados na mesma arma. Porém, se você jogar bastante dano rajada ao invés de mirando e tudo mais, talvez compense bem mais o laser pra você. E o mais legal de tudo isso, assim como a retícula da sua mira, você também pode customizar o raio laser com diversas cores diferentes. Bem massa, né? E cara, se teve uma coisa que a Respawn investiu pra essa temporada também, foram nas melhorias de qualidade de vida. Pra começar, eles adicionaram um sistema de Prestige no Apex. Agora você não chega no nível 500 e acabou, obrigado por jogar, volte sempre. Não, agora quando você chegar ou já estiver no nível 500, você continua formando pontos de experiência, e quando você subir de nível, ao invés de você ir pro 501, você começa no nível 1 do segundo Prestígio, e vai do 1 até o 500 novamente. Chegando no que seria o 501 do Prestígio 2, você passa pro nível 1 do Prestígio 3, e vai assim até o Tier 4. Resumidamente, vamos explicar. Pra quem já jogou COD já entendeu como funciona, mas vamos lá. Agora você pode alcançar até o nível 2000 pegando 500 níveis 4 vezes. E você vai ter temas diferentes no nível pra você saber em qual Tier você tá. E de acordo com o site de Executo, as cores são verde com o tema Octane no Tier 2, depois um azul com o que parece ser um tema da Lifeline no Tier 3, e um vermelho pro Tier 4. E além disso, vocês sabem que chegando ao nível 500, você ganha o máximo de 199 pacotes Apex, né? Pois bem, agora com esse sistema chegando no nível 2000, você pega um total de 544 pacotes Apex. O que é muito bom, porque o jogo, pra quem não sabe, ele tem um sistema onde se você abrir 500 pacotes e não tirar nenhuma herança, você ganha uma obrigatoriamente no pack de número 500. E ganhando 544 no total, pelo menos pontos pra fazer uma herança você tem garantido. Sem contar que agora os novos amuletos de arma de cada Tier de Prestígio vão existir também. Muito legal. E claro que a gente vai falar da nova lenda, né? A novidade da vez é a Vantage, que é uma lenda de categoria chamada de Sniper Sobrevivente, de acordo com os rumores, e já posso antecipar que o seu kit é bem forte se essas especulações estiverem corretas. Não tem como saber ainda se são verdadeiras ou não, pois só vai cair o embargo e vão revelar a gameplay com a operadora nessa quinta-feira. Então, vamos aguardar. A sua passiva, pelo que parece, ela se chama Spatter Lens, que basicamente permite que ela tenha informações do squad e adversário enquanto mira. No trailer de gameplay oficial dá pra ver esse detalhe na prática, que basicamente aparece ali na tela, na mira da Vantage, a informação de quais escudos o time adversário tá utilizando. A sua habilidade tástica se chama Ecolocation, que de acordo com uma gameplay vazada da Vantage, dá pra ver como isso funciona também. No caso, ela lança o morceguinho lindo dela até um determinado ponto, e ela se move até ele. É como se fosse uma junção de Valkyrie e Anel da Loba, só que bem mais lento. Talvez a respawn tenha feito dessa forma um pouco mais lenta pra não criar mais um monstro do balanceamento como a Valkyrie é hoje, né? Enfim, a sua ultimate, por sua vez, se chama Sniper's Mark. Aqui o buraco já é bem mais embaixo. A Vantage, quando o dado, ela puxa um rifle especial, que é aquela sniper nova exclusiva do vídeo, que é capaz de boostar o dano do teu squad. Mas como assim? Basicamente, você usa essa sniper pelo que parece pra escanear os adversários, e quando você acertá-los, você duplica o dano da sua arma. Então a sniper tem um dano base de 50. Quando você acertar um jogador escaneado, você dobra pra 100 de dano no próximo disparo, e o dano pode ser multiplicado até 5 vezes pelo que aparece na gameplay. Então você pode chegar a dar um dano de até 800 HP nos adversários no último disparo. Bizarro, né? Só que calma. Ele só vai dobrando se você acertar o tiro. Então se você errar um tiro, ele volta pro 50 de dano padrão. Além do mais, o seu squad tem um bônus de 15% a mais de dano em alvos que estejam marcados pelo mapa pela Vantage. Eu curti o kit dela, vai. Algo diferente ao menos do que a gente tem hoje em game. Mas confesso que ainda ficaram algumas dúvidas pro vídeo original responder pra gente. E em termos de skins, o novo passo de batalha não agradou todo mundo de primeiro momento não, viu? Mas ele traz skins muito bonitas, como esses conjuntos pra o Caustic e Wraith, e uma skin reativa absurda de bonita pra Triple Take. Dá até vontade de começar a usar, né? Mentira, dá não, mas é bonita. E basicamente, essas são todas as novidades e mudanças reveladas por enquanto pra nova temporada do Apex. Devem haver algumas outras mudanças menores e menos impactantes talvez no lançamento da Season, como a Respawn ama esconder, né? A temporada 14 começa dia 9 de agosto em todas as plataformas, e eu quero saber se você tá ansioso pra testar essas novidades ou se você achou que é mais do mesmo. Curtiu o kit da Vantage? Comenta aí abaixo que a sua opinião é mais do que importante pra mim, viu? Lembrando que o link de todas as fontes utilizadas nesse vídeo vão estar aqui na descrição, incluindo o vídeo do meu mano Fox falando da experiência dele com o acesso antecipado dessa Season. Ficou massa demais, passa lá pra dar uma olhada. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito por contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera! E aí